Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vou apresentar para vocês o Coração dos Heróis de David Maluf, lançado em 2011 para a Editora Leia, com 256 páginas. O Coração dos Heróis, ele conta a história no final, na decisão da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, para quem não sabe, foi a guerra quando os gregos arranjaram uma desculpa para invadir e conquistar a Troia por causa da Helena de Troia. Então, o livro conta a história a partir do momento, para quem não conhece, o Aquiles, o grande herói grego, herói, filho de Deus e tudo mais, é um semideus no caso, ele se apaixona por uma escrava e se desempolga com a guerra. E ele fica na sua tenda e o seu primo, Patroclo, decide se travestir, ele veste a armadura de Aquiles e vai para a guerra. E empolga os gregos, os gregos motivados pela volta de Aquiles para a guerra, vão para a guerra, só que o Patroclo morre nessa batalha. E Aquiles fica ensandecido, louco da vida, vai atacar, exige um duelo com o herói de Troia, no caso Heitor, e no duelo, o Aquiles mata o Heitor. E enlouquecido ainda, sofrendo muito pela perda do seu primo, Patroclo, ele arrasta o corpo do Heitor na frente da muralha de Troia todos os dias. Então, ele passa a manhã inteira arrastando o corpo do Heitor na frente da muralha, volta no final da tarde para suas tendas, para o campo onde está agrupado seu exército, manda seus escravos lavar o corpo do Heitor, deixar limpo, totalmente assim, como se nada tivesse acontecido, na manhã inteira ele pega a carruagem, amarra o corpo do Heitor e vai arrastar. Esse aqui não é nenhum spoiler, isso aqui é o que aconteceu mesmo, é o que está nos livros de mitologia e de história, enfim. E esse é o mote para a história real que conta no livro. Então, toda vez que o Aquiles passa com o corpo do Heitor, o pai do Heitor, primo, o rei de Troia, ele sofre ao ver aquilo, ele acha absurdo, poxa, ele quer dar um enterro digno para seu filho, cremar seu filho, enterrar seu filho, enfim. E não pode, porque Aquiles tem sendo descido e leva o corpo a todos os lados, e exige algum pagamento, ele quer fazer sofrer, quer que os outros sintam o que ele está sentindo. Então, é muito legal, porque o livro conta desse momento em diante. Então, ele parte contando a história de Aquiles, o sofrimento e a angústia que Aquiles sofre, de que ele não queria mais guerrear, na verdade, não sabia mais se a guerra realmente era ao que ele se interessava, talvez montar uma família e sair de lá, mas aí a fúria que ele sente quando o primo dele morre, ele quer punir alguém por causa disso, e ele faz isso carregando, arrastando o corpo do Heitor. E é uma coisa muito bacana, porque o Deite Maluf consegue colocar isso de uma forma muito humana. Ele coloca os sentimentos, você consegue, ao ler, você consegue sentir, passar pelo sofrimento e pela angústia que Aquiles está sofrendo. E, obviamente, do outro lado, pelo primo, que é o rei de Troia, pai do Heitor, ao ver o corpo do seu filho se arrastar todos os dias. Aí, a angústia é maior ainda. E aí, dessa história, desse sofrimento de um lado e do outro, tanto do Aquiles quanto do primo, o primo decide que ele não pode mais continuar assim. Ele não quer entregar Troia de bandeja, ele quer continuar tentando defender o seu reino, mas não quer que seu filho fique daquele jeito. Então, o único jeito que ele encontra é fazer uma reunião, marcar um encontro com Aquiles e exigir alguma coisa. De repente, fazer uma troca, fala, eu te dou alguma coisa, você devolve o corpo do meu filho para que ele esteja enterrado de uma forma decente, não seja humilhado dessa forma que você está fazendo. E aí, é muito bacana. E aí, acontece algo que, para mim, é mais bacana que já a sensação que o Deite Maluf passou, de você conseguir sentir angústia e sofrimento dos dois personagens principais, que é o Aquiles e o primo. Que é, o primo é um rei, a mais alta classe nobre social, ele tem obrigações, ele tem questões que ele tem que cumprir e tem coisas que ele simplesmente não pode fazer, ele não tem uma vida normal como qualquer pessoa, ele é um rei. Enfim, tem deveres e obrigações, né? E quando ele decide fazer essa reunião, ele não pode simplesmente sair pelo portão e ir lá, porque provavelmente ele seria morto e aí tomariam a Troia. Então, ele decide se disfarçar, contornar o campo de batalha, entrar por trás ali do campo de batalha e encontrar o Aquiles. Assim, meio que na surdina, meio escondida, né? Então, ele vai como se ele fosse uma pessoa comum. Todo mundo sabe, obviamente, quem ele é, conhece ele, fez a nome dele. Mas, ele tem que tentar esconder e contornar isso para não ser assassinado. E quando ele decide isso, ele se disfarça como se fosse um camponês e pede ajuda de um carroceiro. Não pede ajuda, ele, obviamente, reina, ele manda, né? Que o carroceiro leve ele até o campo, o inimigo lá, contornando. E essa relação do rei com o carroceiro é muito, muito interessante. Porque o carroceiro, dentro dessa hierarquia da Grécia, da Antiguidade, ele representa a mais baixa hierarquia social. E o rei, obviamente, a mais alta. E nesse desnível, nesse desbalanço, a interação entre os dois é muito, muito bacana. O carroceiro não tem educação para conversar, ele não tem educação para trato social, de saber como tratar. Ele tenta, ele até se esforça, ele tenta tratar o rei como um rei mesmo. Mas não pode, porque é um disfarce. Então, fica um negócio meio confuso. Fica engraçado alguns momentos, mas fica muito, muito interessante. David Maluf escreve muito bem essa relação entre os dois. E essa caminhada até o Aquiles, né? Então, essa é um monte de história, essas são as relações que se conhece. Eu gostei muito do livro, achei muito interessante. Ele é muito leve de se ler, é muito gostoso, ele é curtinho, na minha opinião, pelo menos tem 256 páginas. É uma leitura recomendadíssima. Principalmente se você é uma pessoa que gosta de entrar no livro, sentir os personagens, ver os personagens, sentir o que eles estão sentindo, vivenciar mesmo a história do livro. É muito legal, porque não é uma história que foi contada já milhões de vezes, de outras formas, no cinema, em várias mídias aí. E é uma parte da história somente que normalmente não é retratada, né? E é muito, muito, muito interessante. Vale muito a pena, tá? Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar aquela curtidinha no vídeo. Se inscreve no canal aí pra estar acompanhando todos os vídeos que a gente tá produzindo. É isso aí. Até mais, gente. Obrigado, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.